Essa foi fácil Ah, eu vou morrer pro drop, tá, porra Ah, não, vida Eu dei dois, eu dei um capa nele Gelo, 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 gelo Cala a boca Sai, porra Travou a tela do meu Travou a tela do meu celular, tropa Ave Maria, que peito absurdo foi esse Ah, te peguei Você tá de sonho, né Lembrei daquela sexta-feira Pé descalço e poeira Pé descalço e poeira Pé descalço e poeira Pé descalço e poeira